Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área! Eu estou aqui no canal Kondzilla e o som é dele, MC Bocão, Carro Forte. Vamos ver como ficou esse som e no final a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Fone no ouvido, play. Vamos lá, MC Bocão, Carro Forte. Peita não que o pai tá forte. Peita não que o pai tá forte. O volume na lacoste, bolso cheio de malote. Eu gosto de assombrar, tô na bota do carro forte. Vou partir pra norte, que na puta embasada, eles querem me pegar. Difícil de aturar, roubando a cena na TV, nós é desenrolado. Já tão falando que o Bocão já é a nova geração. Proibido, mas pesado de todo o estado. Tô de carro importado e o recalque pula alto. Quando eu passo de R1000 já rodeio o Brasil, hoje eu tô procurado. Vários bancos fluiu, eu vou sumir igual o Livi. Não adianta, perseguir que nós é avançado. Tenta não que o pai tá forte. O volume na lacoste, bolso cheio de malote. Eu gosto de assombrar. Tô na bota do carro forte. Vou partir pra norte, que na sul tá embaçada. Eles querem me pegar. Tenta não que o pai tá forte. O volume na lacoste, bolso cheio de malote. Eu gosto de assombrar. Tô na bota do carro forte. Vou partir pra norte, que na sul tá embaçada. Eles querem me pegar. E na sul tá embaçada. Eles querem me pegar. Eu só quero deixar bem avisado. Que é o Jadson SP na produção. Jadson SP na produção. Gosto do beat assim, mano. Mais caro de funk, de quebrada mesmo, entendeu? Não é um beat pop. É um beat estilo funk. O volume na lacoste, bolso cheio de malote. Eu gosto de assombrar. Tô na bota do carro forte. Vou partir pra norte, que na sul tá embaçada. Eles querem me pegar. Difícil de aturar. Roubando a cena na TV. Nós é desenrolado. Já tão falando que o bocão já é a nova geração. Proibido, mas pesado de todo o estado. Tô de carro importado. E o recalque pula alto. Quando eu passo de R1000. Já rodeio o Brasil. Hoje eu tô procurado. Vários bancos fluiu. Eu vou sumir igual o Livi. Não adianta perseguir que nós é avançado. Tenta não que o pai tá forte. O volume na lacoste, bolso cheio de malote. Eu gosto de assombrar. Tô na bota do carro forte. Vou partir pra norte, que na sul tá embaçada. Eles querem me pegar. Tenta não que o pai tá forte. O volume na lacoste, bolso cheio de malote. Eu gosto de assombrar. Tô na bota do carro forte. Vou partir pra norte, que na sul tá embaçada. Eles querem me pegar. O assunto tá embaçado, hein, Bocão? Eu só quero deixar bem avisado. Que é o Chats SP na mão do São Paulo. Tá podendo, hein, Bocão? É uma realidade muito louca, né, mano? Um cara com duas mulheres, três, né? Tipo o Rio SP, a gente vê o cara com altas minas, né, mano? Como é que esses caras conseguem, né, mano? Uma, duas, três, né? Porque, porra, mano, uma já dá trabalho pra caramba, mano. Eu tenho uma aqui em casa que já me dá um trabalho danado. Então tá aí, mano, MC Bocão, carro forte. Tá postado aqui no canal, Kondzilla. E quem tava no beat era Jadson SP no beat, né, mano? Beatzão brabo. Como eu falei durante a reação, beatzão ali com estilo funk mesmo. Funk de quebrada, pá. Então tá aí, né, mano? MC Bocão. Bocão é das antigas, mano. Já tá mil e anos aí na cena do funk, já na correria, né? O Bocão que tem essa característica aí que a rapaziada costuma dizer que é um funk proibido, né? Um proibidão, né? E ele sempre vem nessa vibe aí. A galera fala que é proibido porque ele fala às vezes de arma, de assalto, entendeu? E a galera chama de proibido. Eu não sei por que um funk que conta uma história de um assalto ou fala de arma, alguma parada assim, eles chamam de proibido. Porque, por exemplo, no cinema tem filmes de assalto, né? Lá Casa de Papel é um assalto, né? Que tá acontecendo lá e foi aquele sucesso todo. É, nós temos filmes que falam, por exemplo, do assalto ao Banco Central. Tem um filme brasileiro que aborda isso. E tantos outros filmes, né? Mas se esse tema vem para o funk, é crime, né? É crime, é proibido. Mas se esse tema vai, por exemplo, como eu falei, pro cinema ou pro teatro, aí não é crime, aí é arte, né? É complicado, né? É complicado. E a galera diz que não tem discriminação, mas tem sim. Tá trazendo, às vezes, ficção pra sua música, né? É o eu lírico, né? Ele dá voz ao personagem, entendeu? Mas, enfim, é foda, né, mano? Realmente a galera, às vezes, gosta de pegar muito no pé desses meninos do funk. Mas tá aí, né, mano? MC Bocão, milianos na caminhada. Que Deus abençoe o MC Bocão e que Deus abençoe todos os envolvidos nesse projeto. E eu já falei demais. Me siga nas redes sociais. Julião Cardoso. Estamos juntos. Um abraço. É nóis. Obrigado.